Caríssimos padres, diáconos, seminaristas, consagrados e consagradas, e principalmente vocês, queridos leigos e leigas da nossa Arquidiocese de Cascavel. No dia 18 de agosto, nós teremos aqui em Cascavel, no Estádio Olímpico, o show com o padre Reginaldo Manzotti. Hoje, começará às 19h com a Santa Missa, presidida pelo nosso arcebispo emérito, Dom Lúcio Ignácio Balgatner. Para isso, nós estamos fazendo uma parceria com a Rádio Coméia e a Rádio Coméia conosco, para comemorarmos os 40 anos da Arquidiocese e os 60 anos da Rádio Coméia. E nós, então, nos dias 4, 5 de agosto, 11 e 12 de agosto, em todos os finais de celebrações eucarísticas, dos cultos da palavra, nas capelas, nas igrejas matriz, como também na catedral, eu encarreguei a renovação carismática católica para ajudar a vender o livro do padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual. Se você adquirir um desse livro, você estará colaborando para que as despesas, com a vinda deste show do padre Reginaldo Manzotti, diminua, ou até mesmo consigamos pagar com a venda do seu livro Combate Espiritual. Peço para que você colabore e assim você estará festejando conosco os 40 anos da nossa Arquidiocese e os 60 anos da Rádio Coméia. Legenda Adriana Zanotto